Olá a vocês, hoje é domingo, fevereiro 22, quero mostrar pra vocês esse carrinho que eu comprei aqui, é um Ford Freestar, deixa eu voltar aqui, Ford Freestar SEL, tá bom, os pneus estão bons, os aros como você vê também tá bonito, disco atrás, disco na frente, perdão aí, a pintura dele tá bonita, aqui tá o seu Mark, aqui tá, isso aqui é o único dano que ele tem é isso aqui, tá bom, tá estragado aí, bateu, ó, tem código pra entrar aqui, não sei qual código que é, como eu falei, os pneus também estão bons, aqui também tá um pouco arranhado aí, dá pra ver, tá legal, mas esse carro aqui, eu quero que vocês adivinhem quanto foi que eu paguei nele, tá bom, o pessoal que tá lá no Facebook já sabe, que eu já coloquei as fotos dele, do anúncio, lá no Facebook, lá vocês vêm primeiro as fotos e tudo, antes de eu colocar no YouTube, o Hit tá aqui atrás, aqui tem os cabos do Hit, tá bom, escondi eles ali atrás, esses bancos aqui vão pra frente, vão pra trás, não sei o que mais, eles pegam, se escondem aqui dentro, tá bom, vou deixar desse jeito que tá assim, aqui pra guardar, guardar quando você vai fazer compra, se pendura as bolsas de compra aqui, a sacolinha e tal, tá bom, os caras pensam em tudo, aqui atrás tá o macaco, tá desse jeito assim, tem os cup holders aqui, os bancos de trás, tá bom, o que mais que tem aqui, tem o controle ali da temperatura, tá bom, pra parte de trás aqui, ar-condicionado, aquecimento e tudo, tá bom, também por debaixo dos bancos tem aquecimento, tá bom, pros pés, não tá mal, cara, o único problema é que o motor tá fazendo um pouquinho de barulho, ó como é que ele tá por dentro, os bancos tão muito bonitos, cara, bem cuidado, tem os cup holders aqui também, tá bom, guarda ele assim, aqui tá a luzinha, aqui tá o controle do aquecimento e tudo mais, olha, Mark, eu estou filmando agora agora, eu estou filmando o óculos, então, deixa eu dar uma olhada aqui dentro pra mostrar pra vocês, o banco tá um pouquinho sujo, quer dizer, eu não limpei ele assim, sabe, muito, é um ano 2005, ó, tá ligado já, 2005 com 112, mil milhas, legal, tem a CD player, coloca a CD, tem o rádio, bom, não levou muito tempo pra lavar ele, pra limpar ele e tal, foi mais ou menos rápido, eu quero mostrar pra vocês o barulhinho que tá fazendo o motor aqui, lavei o motor ontem, lavei o motor ontem e também coloquei brilho nele, que foi desse jeito, tá bom, espero que o som esteja bom, tá bom, porque eu arrumei o som dessa câmera e já não tem mais como aumentar, então esse é o máximo, falou, o seu Mark tá curtindo aí, bonitinho por dentro, cor dele verde, tá bom, 2005, 112, ar condicionado, tudo funciona, tá maravilha, tá certo, só queria mostrar pra vocês que eu consegui ir no lixão, se vocês viram o vídeo que eu fiz do lixão, do nada como cheiro de lixo de manhã, cedo de manhã, essa veia não estava, tá bom, não estava lá, porque tem vários lugares lá perto da caixa de água também, eles se escondem, mas eu comprei ele na louca, tá bom, eu paguei 350 dólares nesse carro, nessa venda, 350 dólares, coloquei ele ontem pra venda por 2.800, já várias pessoas me chamaram, eu tenho 5 pessoas vindo ver ele hoje, então eu falei, deixa eu mostrar antes que venda, porque vai vender rápido, tá bom, 5 pessoas e já me ofereceram o telefone 2.500, beleza cara, os 1.500 pode levar tranquilo, até 2 pau, cara, sabe, não deu trabalho pra fazer nada e tudo isso daí, só esse barulhinho, barulhinho do motor, tá bom, não dá pra fazer nada contra isso aí, cara, fazer o que, né, cara, quando eu comprei ele, aquele belt, né, que é o serpentin belt, que eles chamam aqui, não sei como é que chama a cinta, o cinto do motor, estava fora, eu pensei que o carro ia precisar do motor, cara, não precisou, foi colocar de volta, a cinta, fizemos a troca de óleo dele e o carro tá aí, cara, tá andando bem, pessoal, você viu, 350 dólares, aquele Toyota Avalon que eu mostrei no lixão, aquele carro lá eu ganhei ele por 200 dólares, cara, duzentão, certo? Se você não viu no vídeo do nada como cheiro de lixo já cedo de manhã, dá uma olhada lá, é o Toyota Avalon, falou? Ganhei ele por 200 dólares, só que o cara não quis vender, o concessionário eu não quis vender, mas vai estar lá semana de volta que vem, entendeu? Eu falei que eu pagava nele uma média de 500, 800 dólares e, cara, eu não quis por 200, cara, então semana que vem eu vou oferecer mais, uns 300, 400, talvez até 500 dólares, porque ele se vê muito bonito, cara, entendeu? E ele vai vender bem, tá bom? Como esse carro aqui também, falou? Então, pessoal, é isso daí, desculpa que eu não respondi muita gente, vocês me chamaram ontem, várias pessoas me chamando, me mandando texto e eu não posso responder, porque, como vocês veem, eu tô ocupado limpando o carro, tô trabalhando, tem muita coisa que fazer, mas sempre que eu posso, eu respondo. Falou, pessoal? Fica com Deus, todo mundo, se vê na próxima, tá bom? O carro tá assim, tá muito bom, cara, tá bom? O carro tá uma maravilha, o seu marque aí, aprovou, tá? Então é isso aí, pessoal, fica com Deus, todo mundo, deixa o seu joinha aí, se você tá curtindo os vídeos dos carros e tudo mais, 350 dólares, Ford Freestar SL 2005, 112, quase 113 mil migas. Falou, pessoal, tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.